E a Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje a operação Proclamação da República. A expectativa da PRF é de que o movimento vai ser intenso nas rodovias e alerta os motoristas para ficarem atentos com as chuvas nas estradas por causa da aquaplanagem e a pouca visibilidade. A PRF informou que durante a operação uma equipe vai intensificar a fiscalização para combater infrações evitando a ocorrência de acidentes e alerta ainda para que os motoristas não façam ultrapassagens indevidas, não dirigam alcoolizados, utilizem o cinto de segurança e dispositivos para o transporte de crianças.